Boa tarde a todos, estamos aqui na segunda etapa da pesagem da pesca, da 45ª festa da pesca de Baricá E vamos saber aqui com ele quanto foi o total Nós tivemos um total de 3.551 peixes e um total de 293 quilos de peixe pescados A maior peça foi uma corvina de 2,120 quilos Se você conhece, sabe que eu sou muito bom de falar em reperfone, mas vamos dar abertura agora da aventura da vitrofone, tá bom? But I've blown your mind, yeah Bang, bang, it's on the road I know you want it Bang, bang, I don't think you Unless you have it Way amazing, let me take you back Way amazing, I see you right Tonight I left you hold a hand To fall out, I saw you had to graduate You're my lady, you tap, you tap The girl that saw me left in my mind My mind Say anybody could be good to you You need a bag, girl, I don't know Bang, bang, it's on the road I know you want it Bang, bang, I don't think you I miss you, baby Wait a minute, let me take you back Wait a minute, let me take you back Bang, bang, I don't think you I know you want it Bang, I don't think you I want it Wait a minute, let me take you back Wait a minute, let me take you back Wait a minute, let me take you back It's Mick, it's got it It's Prince in the bottle It's Nicky, so it battle It's all, oh Summer, in Nevada Boa tarde a todos, estamos aqui com o Roberto Ré Ele é o Manha Moça, é o clube campeão, o nosso clube de pesca Da 45ª Festa da Pesca daqui de Maricá Senhor Roberto, o que você só tem a NGV depois de ganhar o primeiro lugar? Olha só, eu fico muito feliz de estar aqui nessa festa É que a minha família já está nessa festa desde a primeira Em 78, pelo retrato que tem ali nos jornais, o meu pai foi o Arco E hoje, na 45ª Festa da Pesca, o Arco foi meu filho Então nós estamos há três gerações aqui na Festa da Pesca Estamos muito felizes, muito obrigado Parabéns pelo primeiro lugar, que veram a luta da TV Sai com a sua imagem de Beto Vitor Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma